Bom galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, saiu uma notícia na Blizzard que é pra avisar vocês sobre drops que vai estar rolando a partir do dia 7 de outubro, só que esses drops, na verdade, começam a partir do dia 8. Eu vou explicar pra vocês aqui, tá? É a partir do dia 8, a 2 horas da tarde. Além disso daí, também vou falar pra vocês sobre uma questão de vídeos que estão upados no canal já. Tudo pronto pra vocês poderem assistir aí. Eu espero que vocês também curtam o que vocês vão estar vendo. E também a gente vai comentar a respeito sobre a chegada do dia 7 de outubro, às 20 horas da noite, que vocês vão estar podendo jogar, tá? O lançamento dele ficou pro dia 7 de outubro. Então, sem mais delongas, eu sou o Manu Impa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Já conto com o seu likezinho aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Eu espero que você curta o nosso trabalho por aí. As informações que a gente traz aqui pra vocês da comunidade do Diablo 4 e de outros jogos também. E galera, eu vou mudar a telinha aqui porque esse vídeo vai ser sem muita edição, tá? Ele não vai ser um vídeo cru, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma tela que dê bom pra falar com vocês. Deixa eu ver. Aí, ó. Beleza, tá funcionando bonitinho. Então, vocês estão vendo aqui no site da Blizzard, pessoal. Ganhe tweet drops no lançamento de Versus of Hatred, tá? Eles estão voltando, antes de tudo, com um apoio e um criador, tá? Que é o apoiar um streamer. Então, aqui, eu não vou ficar fazendo jabá meu. Por mais que eu esteja no meu canal e vocês quiserem apoiar, se sentirem assim, pô, você gosta do trabalho do Imp, você quer apoiar ele? Se vocês derem dois subs, vocês vão ganhar essa montaria que tá bugada da Versus of Hatred, né? Não tá aparecendo a tela em cheia pra vocês aí, não sei porquê. E depois, se vocês derem quatro inscrições de sub-gif, vocês vão estar ganhando a armadura. Então, é o cavalo mais a armadura da Versus of Hatred, de Jinahantu, que por quatro sub-gifs, tá? Então, dois você ganha esse, quatro você ganha os dois, é o conjunto. E depois, vai ter alguns outros drops que vão ser colocados pra gente por semana. Então, a gente vai ter a primeira semana, que é o Mag e o Necromancer. A segunda semana é o Bárbaro. A terceira semana, a Renegada. E a quarta semana, o Druida vai estar ganhando novas skins temáticas aí. Pra gente estar podendo utilizar nos nossos personagens, tá? Por que que o Nat Espírito não tem skin temática, pessoal? Ele é uma classe nova, ele já vem com muita skin, tá? Tem muita skin pra ele no jogo, falando sério mesmo. Tem muita coisa pra ele ali. Vocês vão ver quando vocês forem jogar com ele, mas é por isso que ele não tá aqui, tá bom? E por que que eles fazem isso, né, pessoal? Bom, galera, eu apoio um streamer e ele é nada mais a dar menos aqui. Bom, a gente tá aqui por um propósito. Seja deixar o seu jogo um pouco mais tranquilo, seja passar uma informação pra você que não tem tempo pra ficar olhando isso daí, coisas desse tipo. É uma comunidade, às vezes você gosta, tá? Mas não é obrigado, tá bom? Só tô dizendo pra vocês aqui, se vocês quiserem, vocês podem estar apoiando. Apoio pode ter um Vigia, tem o Teza, tem o Rado, tem o Venom, tem o Wild Blacksmith, tem o Galante, tem a Buda Strap, tem o Guilhontine, tem o Azael. Tem uma porrada de gente aí que é super legal na comunidade brasileira de Diablo 4. E eu acho que é legal, sabe? Quando a gente valoriza o trabalho das pessoas, a gente valoriza com aquele apoiozinho, saca? É igual eu falei, isso aqui acontece uma vez ou outra no Diablo 4. Então, se você achar legal você dar quatro sub-gifs pra pessoa, pra você simplesmente ganhar essas duas armaduras, lembre-se que você não tá dando pela skin. Você tá apoiando o streamer, né? Apoiando um criador de conteúdo da franquia Diablo, um parceiro do Diablo, pra que ele possa continuar aqui, né? Fazer o que ele faz pra vocês e tudo mais. Tem o Vitor Cave, também eu tava me esquecendo dele, tá? O Vitor também faz lá, então também vocês podem estar indo lá apoiar ele, porque isso aqui é livre, né? Não tem nenhum tipo de questão de formulário que você precisa preencher, tá? É só você simplesmente dar. Mas pra vocês ativarem isso aqui e ganharem essa skin, precisa ser a partir do dia 8, a partir das 14 horas da tarde, 13h59, tá? Então, inclusive ele vai até o dia 5 de novembro. Então, é basicamente quase um mês de duração do evento aí pra você tá pegando. Você pode dar dois sub-gif num dia, dois sub-gif no outro, ele vai aumentar pra você e você vai ganhar essa skinzinha, tá? Então, isso daqui é uma forma de demonstrar um apoio. E a Blizzard, ela faz muito isso daqui pra valorizar a galera que streama o jogo, coisas desse tipo. Mas a gente sabe, tá bom? Que alguns de vocês não gostam de ficar fazendo isso, às vezes vocês não gostam da skin, mas veja como um lado de você apoiar uma pessoa que você curte o trabalho dela, tá? Veja como isso, não olhe pra skin. Skin é um bônus, mas se você quiser apoiar um streamer, veja por esse lado que é super legal, tá bom? Um outro ponto importante que levantou a bola, que vocês ficam perguntando muito, que o jogo foi alterado a data de lançamento. Gente, ele não teve a data de lançamento alterada. Muito pelo contrário. No dia 7 de outubro, às 20 horas da noite, 20 horas da noite, às 8 horas da noite, né? 20 horas do dia, vai ser basicamente dia 8, meia-noite no lançamento global do jogo. Então, pra organizar e deixar tudo, como que eu falo, junto, certinho, a questão dos horários ali, organizado e tudo mais, eles deixaram o horário do Brasil às 8 horas da noite, no dia 7, pra, globalmente falando, ser ali no relógio, meia-noite do dia 8, tá? Então, por isso que a gente vai estar jogando no dia 7, às 8 horas da noite. Isso aqui pode ser um problema por causa do engajamento do servidor, né? Como é muita pessoa entrando, pode ser que defila. Esse tipo de coisa pode acontecer. Mas vocês já vão estar podendo jogar a partir do dia 7, se eu não me engano, acho que é na... terça-feira? Eu acho que é terça-feira, né? Eu acho que é terça-feira. E aí vai dar tempo de vocês poderem jogar e coisas do tipo depois pra aproveitar a questão da sexta temporada, tá bom? E fora isso daí, pessoal, esses são os recadinhos que eu tinha pra dar pra vocês. E agora, só pra gente concluir, deixa eu mudar aqui novamente. Eu não sei se talvez eu vou conseguir fazer live na segunda-feira, por causa que, olha aqui, eu tô sem nada, né? Eu fui lá colocar a internet no meu apartamento e não colocaram ainda. Mas eu tô tentando correr o máximo que dá aqui ao meu favor, porque tinha tanta coisa legal pra gente falar nesse mês de outubro pra vocês, cara. E é coisa assim, não só do Diablo 4, eu acho que é uma coisa que vai englobar a comunidade brasileira de maneira geral super divertida. Mas a gente ainda não vai falar. Eu tenho que dar uma pincelada ali, conversar com o pessoal ali ainda sobre o que vai rolar, o que vai dar pra gente fazer ou não, tá? Mas em breve vocês vão ter informações super legais vindo aí pra vocês, tá? Então se vocês gostaram desse vídeozinho informativo aí, galera, fiquem tranquilos. A partir do dia 7, 8 horas da noite, vocês já podem jogar. Lembre-se que os drops de sub-gif não começam no dia 7, é somente no dia 8, a partir das 2 horas da tarde. Então é bom você esperar mais ou menos umas 2h05, 2h10, pra você começar a apoiar o streamer que você gosta ali, pra dar um apoio moral pra ele e tudo mais. Porque pode ocorrer algum bug entre os servidores da Twitch, mas também a questão de benefício de drops que vocês vão estar ganhando. Mas os demais drops que são semanais, você não precisa dar sub-gif, tá? É só a montaria mesmo, que é pra vocês apoiarem o criador de conteúdo, coisa desse tipo, tá bom? Um grande abraço pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima live e no Santuário, galera. Tamo junto e até a próxima. Tchau, 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 tchau.